As informações são facilmente disponíveis, o conhecimento é que não está disponível. E para saber alguma coisa, para transformar a informação em conhecimento, precisamos da realidade completa do que está em questão. E um dos desafios das dificuldades das cidades é que, a não ser que se vá lá e se veja como algo auto-explicativo, se eu preciso de alguém para me explicar por que a cidade é sustentável, aí há um problema. O problema deveria ser auto-explicativo. Eu acho que é muito importante, se eu fizer uma relação quanto ao que a senhora disse sobre o lixo, participação e um ajuste fino das pessoas é crucial. É exatamente o tipo de problemas muito concretos que poderemos causar se não incorporarmos as pessoas no pensamento em relação às cidades. Podemos ter uma solução bem intencionada, mas podemos incorporar um problema se não lidarmos com esse tipo de realidade. E eu diria que um dos maiores desafios para as cidades é que qualquer mudança significativa nas cidades tem um período de tempo que é muito mais longo do que os mandatos dos governantes. E uma das propostas-chave seria, quando se tem pessoas participando na visão das cidades, essas são as únicas pessoas que estarão lá durante o próximo mandato de governo para perguntar sobre a responsabilidade. Isso não tem a ver apenas com democracia ou com algo bem intencionado e romântico. Quando se tem a participação democrática na criação da visão da cidade, essas mesmas pessoas irão demandar dos próximos administradores uma continuidade, porque senão não haverá mudanças significativas no período de quatro ou seis anos. O tempo das cidades é muito mais extenso do que isso. Foi por acaso dois catadores presentes que representam um contingente bastante numeroso de pessoas no Brasil. Segundo a Fundação Caritas, um milhão de brasileiros vivem da catação, por forma direta ou indireta, daquilo que é movimentado a partir da catação. A Política Nacional de Resíduo Sólido determina a extinção dos lixões. A partir de 2014, mais da metade dos municípios brasileiros tem lixões, vazadores clandestinos a céu aberto, e ainda não sabem direito o que fazer com essas pessoas. Quer dizer, que destino se dará quando você impede a catação, o que é algo que pode ser uma medida muito interessante, agora, quando você oferece alternativas, quando você oferece a possibilidade de elas ganharem a vida com dignidade. Janice, resíduos em favelas, qual é a sua posição? Eu queria exatamente dar um exemplo dos catadores de lixo da Índia. Eu estou trabalhando agora em nove projetos na Índia, em várias cidades, e em uma cidade tem feito um sindicato de catadores. Um sindicato que agora tem 7.600 mulheres, principalmente mulheres, catadores. E o que eles têm feito é espantoso. Primeiro, para dar um exemplo de como mudou a paradigma. Uma mulher me falou, Janice, eu estou sempre acusada de ser roubando coisas do lixo. Então, a polícia sempre me agride. Eu não acredito que você tem lixo lá, eu acho que você roubou alguma coisa. Então, ela falou para mim, um dia, um policial veio dizer isso para ela e mandou ela abrir o saco e botar tudo na rua. Aí ele falou, sim, você tem razão, não tem nenhuma coisa roubada que pode colocar de novo. Aí ela virou e disse, eu não, eu não coloco, é você que vai colocar. Aí ele falou, eu? Mas eu sou policial? E ela falou, sim, mas eu tenho aqui um celular que tem o nome de 5.600 pessoas e rádio e televisão. E daqui a uns 10 minutos, essa rua vai encher de pessoas. E acho que melhor você bota agora esse lixo no saco. E ele fez. Então, para mim, é o povo se organizando e não aguardando políticas públicas de como fazer. Eu queria só acrescentar mais uma coisinha sobre banco de dados. O projeto Mega Cidade, que começou uns 20 anos, 25 anos atrás, começou com a proposta de que cada cidade em si tinha várias inovações, muito bem sucedidas, muito bem no laço entre economia, emprego e meio ambiente. Mas essas inovações não foram nunca chegando na imprensa, no conhecimento público. Então, criamos um sistema de procurar as inovações nos grupos de base, nos bairros. E, quando chegamos a ver isso, as Nações Unidas pegou, transformou em práticas boas, matou a veracidade, matou toda a autenticidade desses e começou pessoas a se auto-identificar como inovadores e ser apremiados. Então, acho que esse de best practices é um inimigo de inovação que é um processo dinâmico. Muito bem. David. Mas eu não acho que funcionem muito bem. Eu sou o presidente de uma organização chamada Governos Locais para a Sustentabilidade. 1.200, mais de 1.200 cidades no mundo. Tivemos 1.200 delegados se encontrando em Belo Horizonte, compartilhando as inovações que ocorrem em cada prefeitura. Temos reuniões a cada três anos e a cada três anos as pessoas saem de lá com algumas ideias das soluções que são implementadas e que vão levar essas soluções para as suas prefeituras a partir do que já foi feito. Todas as respostas existem. É uma questão de encontrar e implementar o que é adequado para a sua jurisdição. Quanto à separação urbana e rural. Eu vivo numa cidade chamada Vancouver, Metro Vancouver. Disse-se, primeiramente, vamos deixar de lado que não queremos que tenha incorporações e não queremos que haja construções nessa área. E, primeiramente, todas as áreas agrícolas, queremos preservá-las perpétuamente. Todas as áreas florestais, queremos preservação perpétua. Também as planícies e áreas protegidas. Então, o resultado foi que dois terços de nossa região foi colocada como área verde, fora do mapa de incorporações. E o crescimento de nossa cidade é 5% por ano. E o crescimento ocorreria nesse terço restante. E isso não poderia acontecer com um espalhamento. Tinha que ser feito através de densidade, com uma conjugação de pessoas caminhando, andando de bicicleta. E agora estamos muito felizes de ver que temos uma indústria agrícola que está florescendo. Quanto? E, bem, a consequência é que nossas emissões anuais são 4 toneladas per capita, que são os padrões europeus de emissões em comparação com os padrões norte-americanos. E, mesmo falando sobre essas 4 toneladas per capita, em 2030 teremos uma redução de 50% e 80% de redução em 2050. Estamos indo na direção que o planeta precisa ir. Quanto à educação, a melhor educação que existe é o que os outros já fizeram. Então, se quer aprender sobre um sistema de trânsito ótimo, vai aprender com o Jaime, o que ele fez em Curitiba, quer aprender sobre um sistema de energia elétrica, vamos ver o que foi feito em Hanover. Vai online e pesquise. Se quer aprender sobre uma cidade que está indo na direção de caminhadas, pessoas andando e usando a bicicleta, analisem o que está sendo feito em Copenhagen. 40% da população caminha e usa bicicleta. Se quer ver uma cidade com iniciativas em agricultura urbana, vejam o que a Nacuva está fazendo. E se querem analisar uma cidade que realmente integrou a totalidade da sustentabilidade, analisem Vaxhall na Suécia. Eles estão conduzindo, andando à frente de todos nós. Quando falamos sobre dejetos, na British Columbia, onde está a cidade de Vancouver, temos 34 produtos que não podem ser colocados no lixo urbano. As pessoas acabam fazendo, mas se alguém jogá-lo fora, porque há legislação quanto a depósitos, você paga um depósito na garrafa e se você jogar fora, outra pessoa pode receber o dinheiro pelo depósito. E como consequência, 93% desses produtos são coletados e são devolvidos. Então, tudo isso está sendo removido do sistema de lixo. Tem compostagem a comunicar. Então, as pessoas estão usando o lixo agrícola e transformando em fertilizantes. Tudo isso é possível e pode ser feito. Precisa haver um compartilhamento de conhecimento entre as cidades. É disso que precisamos para avançar e esse é o capital para a transição ocorrer mais rapidamente. Na minha cidade, Vancouver, não se pode construir uma edificação se não tiver as melhores normas ocorrendo. Se quer qualquer variação em altura ou densidade, há uma contrapartida que deve ser oferecida. É isso que queremos das empreiteiras, as melhores produções possíveis. E não é um banco de dados que resolve isso. São bons exemplos que outras cidades podem usar para aprender e para seguir. E numa integração na totalidade das cidades. Quanto à observação dos catadores, as nossas recomendações vão ser colocadas para os governos através de uma relatora, a nossa relatora que está aqui. Então, a minha sugestão é que essa observação que foi feita pelos catadores seja feita por você quando você for apresentar as nossas recomendações. Esse é um pedido, acho que, importante como observação. Quanto à questão dos resíduos da indústria, pelo que entendi, da indústria da construção, para mudar o estado de coisas, você precisa de novas regras, de regulamentações e de políticas públicas. Para que esses resíduos sejam tratados de outra forma. Agora, isso depende de governos. É interessante olhar de novo aquilo que eu falei no começo, quem são os financiadores de campanha dos governos. A indústria da construção civil é uma grande financiadora de campanha. E tem seus interesses. Então, é muito importante mudar essa política, essas regras, e fazer com que as regras sejam benefícios da população e não de determinados setores. Os exemplos que aqui foram colocados, de cidades exemplares, é muito interessante cada um de vocês olhar como é que o sistema é litoral dessas cidades. Se há financiamento público, se há financiamento privado, quais são os interesses que estão colocados em jogo. Porque, na realidade, para promover o desenvolvimento sustentável, a gente está falando de mudanças de prioridades. Porque recursos existem. Por exemplo, agora, a União Europeia está colocando 100 bilhões de euros para ajudar os bancos espanhóis. Esse dinheiro não apareceu antes para ajudar os jovens desempregados espanhóis. Que são, que têm uma taxa altíssima de desemprego. E que estavam demandando uma ajuda para que pudessem sobreviver e voltar a trabalhar. Então, é uma questão de escolhas, de prioridades. A questão da educação também é uma questão de escolha. O que é importante e o que não é importante. E o que é importante não no discurso, mas na ação. Apenas para brincar, mas nem tanto assim. É, por exemplo, um desafio colocado para os nossos meios de comunicação. Que tal dar o mesmo espaço que se dá ao futebol? Não diminuir o futebol. O mesmo espaço que o futebol ocupa nos meios de comunicação, na rádio, na televisão, nos jornais, dar o mesmo espaço para a educação, para a sustentabilidade. Que tal? Só para exemplificar, que nós estamos falando aqui basicamente de mudança de prioridades, forças políticas para mudar as prioridades e para fazer com que discurso seja colocado em ação. Por isso que as métricas são tão importantes. Porque é aí que você comprova se o discurso vai se traduzir em ação. Por isso que metas são fundamentais. E por isso, inclusive, vocês veem as resistências de governos em colocar metas, porque sabem que essa é a hora H. Essa é a hora da verdade. É aí que vai se colocar a verdade entre discurso e ação. Ótimo. Bom, eu fui orientado aqui pela organização do evento, em função do tempo, a gente tem hora para realizar isso. Há muita informação para pouco tempo. A gente não vai poder fazer o giro de cinco, vou fazer o giro de três. E, por uma questão de justiça, a primeira rodada foi das pessoas mais próximas do palco, eu vou escolher as mais distantes. A senhora, lá embaixo. A moça que está lá parece uma náufraga, pedindo ajuda. E esse rapaz aqui, lá atrás, aqui. Isso, você. Vamos lá. Três, comece, por favor, por aqui. Vamos em frente. Boa noite. Eu sou Maria Dolores Feitosa, talvez a mais velha das participantes, com meus 87 anos, quase 88. E moro numa região mais pobre, de índice em DH mais baixo, talvez, pelo menos do Nordeste, sou catingueira, e moro numa região muito pobre. Esse ano mesmo estamos vivendo muita seca, seca terrível. E, desde pequena, eu me defrontei com esse problema social. Porque havia umas secas e era uma porção enorme de imigrantes, mas havia aqueles que se aproveitavam disso para ganhar dinheiro. Então, eu me pergunto, e pergunto aos senhores, não sei a quem, vamos definir exatamente a prioridade da sustentabilidade. porque eu vi escrito aonde, primeiro, econômica. Não pode ser. Se a prioridade princípua desse desenvolvimento for economia, senhores, vamos fechar. Feche-se tudo, apague-se, luce-se, feche-se, que não se fará nada. Muito bem. Agora, eu acho que seria a parte, o meio ambiente, ambiental. Porque não vivemos, ainda não foi descoberto, como vamos viver sem os recursos naturais? E, contra isso, eu vi falar pouco, mas vi falar no desperdício. E isso é uma coisa importantíssima e que eu sempre luto para que a gente possa fazer um programa, inclusive com metas, com leis, que evite, que evite que a gente jogue fora aquilo que está servindo. porque é o seguinte, a solidariedade exige que nós repartamos o que nós temos como necessidade. O que nos sobra e que nós distribuímos não é solidariedade. A solidariedade tem que ser repartir o que lhe é necessário. Muito obrigado. Então, eu até sugeri só um momentinho para isso. Que a gente podia pôr a três com essa exigência de metas como vai se acrescentar o desperdício também. Não sei. E cuidado com as prioridades do desenvolvimento sustentável. Que não seja a economia a prioridade. Por favor. Muito bem. Vamos lá. Para o lado de cá. Lá atrás. Boa noite a todos. Eu sou Vânia Santos, represento o Instituto Geológico de São Paulo. Faço mestrado em planejamento urbano e essa matéria é muito interessante tanto para o Instituto quanto para o planejamento urbano das cidades. A pergunta que eu faço ela vai direcionada para o chigueiro. Eu vou sentar aqui para poder estar acompanhando porque eu pus ela no computador. No Brasil, nós temos um plano de prevenção de defesa civil que faz o gerenciamento dos desastres. Entretanto, só se atua e se faz o mapeamento dos riscos nas cidades palco de desastres após a ocorrência de algum evento. Isso porque esses estudos saem caro para o Estado. Eu penso que precisamos de um planejamento sustentável com o estudo prévio da geomorfologia de todas as áreas ocupadas, não apenas daquelas onde o risco já aconteceu. Isso para a gente saber se existe o risco antes que o desastre aconteça. Até porque eu acredito que os gastos nessas situações de ocorrências são muitos maiores porque vem acompanhado dos socorros às vítimas, da reconstrução, da remoção das famílias, que é um gasto muito maior para o Estado. Eu pergunto ao Shigeo se no Japão se estudou a geomorfologia das cidades com este caráter preventivo para minimizar os impactos de tsunamis, por exemplo. Perfeito. o rapaz ali atrás. Oded, minha pergunta é para ti. Quais são as medidas ou as penalidades que você recomendaria para os governantes que se comprometerem com os objetivos e não cumprirem com os objetivos? Muito bem. A primeira pergunta não foi endereçada a ninguém em particular, mas ela é muito didática do ponto de vista, me parece, da dificuldade de termos uma prioridade quando o assunto é sustentabilidade, especialmente no capítulo que estamos enfrentando aqui, das cidades sustentáveis. O painel revela uma multiplicidade de questões, todas elas importantes, pertinentes, todos os enfoques têm o seu valor e a gente aqui está expressando a dificuldade que foi apontada na pergunta, posto que sustentabilidade permeia indistintamente todas as áreas do saber e do conhecimento, não por acaso a gente usa a expressão transversalidade. Então, há uma complexidade, a meu ver, inerente à busca da prioridade sem invalidar que, do ponto de vista da gestão de uma cidade, é preciso elencar prioridades. Alguém gostaria de responder à pergunta que objetivamente nos indaga a vocês. Qual é a prioridade? A busca por um modelo sustentável de gestão no meio urbano. A utopia de uma cidade sustentável. Começa por onde? Passamos? Wander, não, posso arriscar? Você hoje está. Estou. Está inspirado. É aproveitar, porque eu acho esse processo tão importante, e acho que precisa dar certo. Eu acho que a prioridade devia ser o combate à desigualdade. Esse, é por combater a desigualdade, que não é à toa que ao longo da história da humanidade, tanta gente deu a vida e tanta gente deu esperança. Se a gente olhar o nosso mundo, as nossas cidades e olhar os indicadores, vai nos dar uma vergonha imenso. como é que nós conseguimos deixar tanta gente, tanta gente em condições tão subhumanas quando nós temos todos os recursos necessários para que isso não aconteça. E acho que essa questão é ética. Quando chega a prioridade, então, na realidade, a palavra-chave para mim é ética. Ética. É ética humana e combate a desigualdade. Perfeito. Eu sempre procuro colocar que a cidade é o último refúgio da solidariedade. e a cidade solidária não pode ser pensada, não se pode separar economia das pessoas, desenvolvimento econômico dos assentamentos humanos. Não existe possibilidade em nós termos uma sociedade humana, justa, se nós pensarmos a economia separada das pessoas. Todas as vezes em que cidades, países separaram a economia das pessoas, aconteceram desastres. Só existe uma possibilidade que é trabalhar economia com a solidariedade das pessoas. É sair desse vício de pensar economia sem gente. Pensar economia sem gente tem sido a coisa mais criminosa que nós temos passado, porque cada vez que nós pensamos sem as pessoas, obviamente nós nos afastamos das pessoas. Há muito tempo o mundo investe na economia, só na economia, sem pensar nas pessoas. Se nós analisarmos o que foi gasto no mundo inteiro para sair de crises econômicas, a pretexto de se gerar empregos, qualquer investimento em qualidade de vida gera mais empregos, gera muito mais empregos. Então, na verdade, se nós queremos manter empregos, é cada vez mais prover qualidade de vida para as pessoas. Dirigir aquilo que se investe para o automóvel, aquilo que se investe para os bancos, aquilo que tem que ser investido para as pessoas. parece muito discurso dizer isso, mas eu quero dizer, faz muito tempo que os países esquecem disso, faz muito tempo que se continua a investir na economia sem pensar nas pessoas. Acho que um princípio claro é esse, pensar nas pessoas. Obrigado. Tijeru, a respeito dos estudos, ela pergunta se houve estudos antes das intervenções no Japão após o tsunami. É realmente claro que se pensarmos seriamente sobre nossas condições geológicas, não deveríamos ter nenhum planto nucleares no Japão. Porque em qualquer lugar no Japão temos o risco de um desfazio e um tsunami. Então eles negaram essa natural condição. Eles decidiram ter um nuclear plant negativo esse risco. Mas agora o governo está fazendo o argumento agora precisamos comprar mais para criar eletrícia e criar mais CO2. para reduzir a criação e emissão de CO2. Ou seja, é uma contradição. Mas eu ainda tenho que dizer que nós temos que parar de criar usinas nucleares em qualquer lugar do mundo. terceira pergunta foi endereçada a você não oriente. Em São Paulo, a Rede Nosso São Paulo, que é uma iniciativa da sociedade civil em São Paulo, conseguiu aprovar na Câmara Municipal uma mudança na constituição do município, que obriga todo prefeito eleito na cidade em 90 dias a apresentar um plano de metas para a sua gestão na saúde, na educação, no transporte, enfim, em todas as áreas e para cada região da cidade, com prestação de contas a cada seis meses e tendo que colocar todas as promessas de campanha. O prefeito em São Paulo colocou 223 metas e até agora faltando aproximadamente seis meses antes de terminar ele completou mais ou menos 77, 78 metas. Qual é o resultado? O resultado se reflete na condição de avaliação da população sobre a gestão, avaliação objetiva e vocês podem ver os índices de popularidade do prefeito e vocês vão perceber que não cumprir as metas tem se revertido em baixa popularidade. Essa mesma lei agora vai valer no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mais 20 e poucas cidades onde nós conseguimos aprovar essa lei graças a uma rede brasileira da sociedade civil. No Congresso Nacional está tramitando uma proposta de emenda à Constituição no Brasil que obriga presidente, governadores e prefeitos a apresentar metas para o desenvolvimento sustentável para as áreas da sua jurisdição. Já está na fase de comissão especial dois parlamentares aqui presentes o Inácio Suplicy ajudem façam no concreto a que isso acontecer. Imagina vocês se no Brasil se no Brasil a gente tiver na nossa Constituição a obrigação do presidente governadores e prefeitos apresentar o plano de metas para o desenvolvimento sustentável da sua gestão contendo todo o programa eleitoral com prestação de contas das metas e dos indicadores ao longo da gestão. Essa é uma grande mudança e esperamos que tanto o governo como a oposição possam acolher. Está rolando no Congresso, está andando e vai depender muito da pressão da sociedade para acontecer. Então, o castigo ou o mérito é político e a sociedade vai ter nas mãos e ter na mão como em São Paulo condição de avaliar objetivamente a gestão municipal. Muito bem. Bom, restam dez minutos para a gente escolher as duas outras recomendações. A primeira, como já disse, pela internet já está consolidada, é aquela que sugere como recomendação a promoção do uso de lixo como fonte de energia renovável no ambiente urbano. Já está colocada aqui para a nossa relatora a observação feita pelos catadores em relação ao risco de você, usando recicláveis para queima, gerar um impacto social importante e até ambiental, segundo alguns pesquisadores que falam das furanodioxinas. Mas, enfim. Uma outra questão que a gente vai precisar resolver agora depende de vocês. Então, pelas regras estabelecidas nos diálogos, existe um aparelhinho que vocês farão uso agora e ele funciona da seguinte maneira. Quando convidado a votar, digite as três recomendações de sua preferência conforme o exemplo a seguir. Não vale a primeira, que é essa que já está consolidada. Quero votar nas recomendações, por exemplo, quatro, dez e três. Então, você vai digitar quatro, seguido da tecla Send, aguarda a luz verde se apagar e aí tecla a outra recomendação, hipoteticamente, número dez, seguido da teclinha Send e aguarde que a luz verde se apague. País que tem urna eletrônica tira de letra esse desafio de fazer a votação. Então, procedam, por gentileza, a escolha das recomendações de vocês. Isso leva algum tempo e esse tempo, três a cinco minutos, eu vou aqui procurar sondar a disposição dos nossos painelistas em relação ao dever de casa que nos cabe aqui. Ou seja, algumas das recomendações feitas por vocês eu tive o cuidado de anotar, inclusive do ponto de vista da receptividade do público. a de que cada chefe de Estado deve indicar uma cidade como modelo de experiência sustentável e isso, de alguma forma, instigar um debate internacional sobre essas experiências, de que maneira elas nos ensinam, elas nos inspiram e me corrijam se eu não for fiel ao que foi dito. prazos e metas, quer dizer, mensurar resultados, estabelecer compromissos que a gente consiga acompanhar, monitorar. O Odete chegou a falar de preferência anualmente, é daqui a 20 anos que a gente tem que alcançar um objetivo. Não, mas vamos monitorar ano a ano. Foi uma proposta que também em diferentes momentos foi lembrada. disponibilizar recursos já para o que já se percebe como problema emergencial e, de preferência, retirando da indústria armamentista em favor de um mundo de paz. Isso foi dito várias vezes. A importância de desidratar certos setores da economia em favor das pessoas. Foi dito aqui também a obstinação com que devemos pensar as cidades para as pessoas. E mais um panelista lembrou do carrocentrismo, do problema da multiplicação indiscriminada de automóveis que prejudica enormemente a qualidade de vida nas cidades. Medir a qualidade de vida nas cidades, então, mais uma vez, os indicadores em favor da qualidade de vida, empoderar as comunidades, estimular a cidadania, combater a desigualdade. Temos esse tripé fortemente colocado aqui com paixão, com lucidez, em favor do social, a cidade justa, a cidade igual. e isso foi, portanto, o resumo que eu consegui registrar do muito que foi dito. Então, enquanto eles estão votando, eu queria passar a palavra para vocês no sentido de fazermos uma escolha. Se nós vamos aqui na direção da redação de uma nova recomendação ou se nós vamos deixar para a relatora o dever de casa de formatar. só para dizer uma coisa, eu estou aqui na condição de convidado e eu teria as minhas regras em relação ao debate, eu teria as minhas e eu lamento se eu não estou conseguindo agradar quem teria perguntas e não as fez. Não sei se em outros diálogos todos conseguiram fazer perguntas. Alguém gostaria de falar aqui sobre o que destinação daremos ao nosso dever de casa? Há alguma proposta da mesa? A votação. Oded, nós temos oito a dez ideias de vocês. A gente não sai antes da meia-noite aqui, se você quiser votar cada uma delas. Agora, eu estou colocando aqui em aberto para a organização Temos um relator para isso, ele está aqui para isso. Essa hipótese foi aventada, nós temos um plano B. Fala, David. eu estou feliz de pegar as recomendações que você acabou de mencionar e fazer com que o relator os coloque numa única proposta sintetizada que nós iremos apoiar. pois eu acho que você conseguiu resumir isso muito bem e a complicação aqui seria que eu não acho que nós podemos escolher. Eu acho que é muito importante que a proposta seja abrangente e holística e o seu relatório assim foi. Alguém gostaria de se manifestar? Por favor, Janice. Diga. Você concorda? Eu acho que é uma excelente ideia que nós tenhamos que apresentar aquilo que você acabou de nos relatar e dizer que nós não acreditamos que um ou a outra deva ser dominante. Nós acreditamos que parte da mudança do paradigma e das prioridades é que passamos horas juntos e nós todos temos uma única ideia de que você poderia redigir isso para que seja coerente e todos firmamos isso e levamos aos governos do mundo. Então estamos sacramentando aqui que uma recomendação será esse resumo que a nossa relatora fará de todas as ideias reunidas aqui durante o painel. Vamos ver o resultado da votação? Já temos? Donde? Tá. Ninguém votou? Então vamos votar, por favor. A informação que eu tinha é que a votação já tinha acontecido. Vamos ver? Planejamento... Tem aqui com letras decentes, porque... Planejamento em favor da sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades. 35,4% dos votos. Então essa ficou sendo a proposta, a recomendação escolhida pela maioria de vocês. Eu quero lembrar que o Oded, nessa recomendação, que ele também achou muito simpática, sugeriu com metas mensuráveis para os próximos dez anos. Mas isso é outra história. Então nós temos, pela votação na internet, a promoção do uso de resíduos como fonte de energia renovável no meio urbano, a escolha do plenário, um plano em favor da sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades, esse planejamento antecipado, e a escolha dos panelistas foi sistematizada aqui, resumidamente, e será redigida pela nossa relatora. Então estamos, eu agradeço a participação de todos, obrigado por terem participado efetivamente de um momento importante da história da governança no Brasil e no mundo. Obrigado. Você acompanhou a reapresentação do debate da sociedade civil sobre o tema Cidades Sustentáveis e Inovação durante a Rio Mais 20. Este foi o nono de dez painéis de discussão sobre temas prioritários da Agenda Internacional da Sustentabilidade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.